Olá, estou de volta. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Obrigado por você ter chegado até aqui. Meu caro, eu posso apostar com você que você já perdeu muita mulher na sua vida porque você não teve a atitude, aquela atitude de chegar, de fazer o que realmente deve ser feito. E foi pensando exatamente nisso que eu já trouxe para você seis mensagens de texto que você deve mandar para a mulher que você está afim. Eu vou deixar para você seis exemplos de mensagens clássicas que eu mandaria para a mulher se eu tivesse afim dela, se eu tivesse afim de chamar ela para sair comigo, beleza? Só que quando a gente começar, cara, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Me ajude, brother, a chegar aí aos 100k. Quando eu chegar aos 100 mil inscritos, eu vou contar para você a história do canal Emerson Bering. Ela é incrível e eu quero compartilhar com você. E deixe sempre, é claro, o seu comentário aqui abaixo. A sua opinião é muito importante para mim. Bom vídeo para todos nós. Primeira mensagem de texto que eu mandaria para uma mulher que eu estou afim dela. Olha só a mensagem, meu caro. Saca só. Eu conheci um lugar que tem um café muito legal. Eu sei que você adora café. Anima e comigo amanhã às 17 horas. Mensagem simples, clássica e clara de um homem que está afim de sair com a mulher. De um homem que está afim de conversar com a mulher. Meu amigo, se você conversou com ela, se você pegou o telefone dela, não hesite. É só você ter atitude. É uma frase idiota, mas é verdade. O não você já tem. Se você não chegar, você nunca vai saber o resultado dessa interação. Então chegue como homem. Fale o que você quer sem medo, meu caro. É só você ser educado na hora de convidar. É só você falar o que você quer. Sendo leve, tranquilo. Porque as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Você não pode ficar com medo de tomar um fora. Todo mundo já tomou um fora na vida. Eu acho que é praticamente impossível um homem que nunca tomou um toco na vida dele. Beleza? Então é só ter atitude de homem. É justamente isso que elas querem. Segunda mensagem que eu mandaria. Imagine aquela situação em que você acabou de conversar com a mulher. Em que você acabou de pegar o telefone dela. Eu mandaria a seguinte mensagem. Olha, foi um prazer enorme conversar com você. Velho, essa mensagem é uma mensagem despretensiosa. Que vai deixar ela bem à vontade para ela responder. Ela vai responder se ela quiser. Não tem pressão nenhuma nessa mensagem. E se ela responder, eu já quero que você convide essa mulher para sair com você. Eu quero que você convide ela para fazer algo de bom com você. Mas é aquela história. Seja esperto. Tenha atitude de homem. Já convide sabendo o local, o horário e a razão, brother. Tamo junto. Se liga. Terceira mensagem que eu mandaria. Sábado, eu vou preparar um jantar aqui na minha casa. Eu queria muito que você viesse. Irmão, essa mensagem é clássica. Isso mostra que você é um cara de habilidades. Tem homens por aí afora que não sabem fritar um ovo. Que não sabem fazer nada dentro de uma casa. Ou seja, você já vai se colocar na frente de muita gente. Você é um cara de habilidades. E habilidades agradam muito as mulheres. Um jantar simples, top e feito com muito carinho para ela. Ela jamais vai esquecer de você. Você pode viver uma noite incrível. Você e ela. Se liga, mano. Quarta mensagem. Essa mensagem, você tem que ficar atento a ela. Porque é uma mensagem em que você já conversa há um tempo com a mulher. Você manda a mensagem, ela responde você. Ou seja, você já tem interação. Você já conversa há um certo tempo com ela. Você já tem alguma intimidade com ela. Eu pegaria uma foto dela. Uma foto que eu achei legal. De ela fazendo uma coisa interessante. E mandaria essa foto para ela. Uma foto, por exemplo, que ela postou no Instagram dela. Eu mandaria no WhatsApp dela. Eu falaria exatamente assim. Olha, você realmente é uma mulher muito interessante. Você realmente é diferenciada. E além do mais, você tem uma energia incrível. É um elogio sincero, respeitoso. E que mostra que você é um cara, mais uma vez. Que você é um cara de atitude. E que você sabe elogiar corretamente uma mulher. Muitos vão elogiar a aparência dela. A beleza dela. Mas você não. Você vai elogiar corretamente. Ou seja, você vai elogiar uma característica que ela lutou para conseguir. Que ela ralou para conseguir. Ou seja, se ela é uma mulher interessante. É porque ela tem uma vida interessante. Essa é a pegada, meu caro. Se você é afim de uma mulher. Se você já está conversando com ela. Você não pode demorar a dizer o que você realmente quer. Porque senão você vai cair na zona de amizade. Você vai cair na temida friend zone. É necessário você expor as suas ideias. É necessário você ir deixando claro as suas intenções. Para que ela possa ir pensando se vai rolar ou não. É aquela história, meu caro. Se você não tiver essa atitude. Se você não demonstrar que você realmente quer. Outro cara vai chegar e vai levar a sua princesa. Tem que ter atitude, mano. Você tem que agir. Se você quer realmente ficar com a mulher. Se você realmente está afim dela. Chega junto, brother. Beleza? Quinta mensagem é aquela em que você encontrou com a mulher no dia. Em que você trocou algumas palavras com ela. Aquela mulher que você é realmente afim dela. Eu mandaria a seguinte mensagem. Olha, realmente é muito bom falar com você. É uma mensagem simples, rápida. E ela pode ser muito eficaz. Porque ela vai pensar assim. É, realmente esse cara, ele quer algo a mais comigo. E se ela responder você, meu amigo. Está na hora de você chamar ela para sair. Está na hora de você perguntar ela qual compromisso que ela tem no fim de semana. O que ela irá fazer no fim de semana. Mas também pode ocorrer aquela situação. Aquela situação onde ela responde você. Mas ela se mostra desinteressada. Ela não faz tanta questão de responder você sim. Ela responde simplesmente por educação. Olha, eu vou estar culpada e não falar mais nada. Nessa situação, irmão. Você não deve apelar. Você não deve ficar com raiva. É só você responder de leve, de boa. É só você responder para ela. Beleza. Quem sabe fica para uma outra oportunidade. Ou seja, se ela disser não, siga em frente. Sexta e última mensagem. E não menos importante. Para você entender como é que funciona o negócio. Imagine que você elaborou uma mensagem muito top. Uma mensagem que você pensou algumas horas para escrever para ela. Só que essa mensagem não surgiu efeito nenhum. Ou seja, você fez com muito carinho. Mas ela não correspondeu a você. Ela simplesmente, às vezes, visualizou e não respondeu. Ela não disse nada. Ela ficou na dela e pronto. Aquela história, meu amigo. Não leve isso para o lado pessoal. Não fique puto com o que ela fez com você. Ninguém, irmão, é obrigado a gostar de você. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Os foras, eles vão acontecer. Não tem jeito. Mas eles não podem atrapalhar você. Pensa comigo, meu cara. Um fora vai deixar você mais feio? Vai deixar você mais rico? Vai te deixar mais bonito? Não. Um fora, ele não vai alterar nada na sua vida. Então, fica tranquilo. Talvez ela realmente esteja ocupada. Talvez ela esteja em outra. Talvez ela esteja gostando de outra pessoa. Ou talvez ela tenha até um compromisso sério com a outra pessoa. E sendo assim, ela não vai dar bola para você mesmo. Isso acontece, brother. Mas, mesmo assim, ela vai valorizar você enquanto homem. Ela vai valorizar a sua atitude. Eu já conversei com muitas mulheres e elas admiram. Mesmo quando elas dão fora nos caras, elas admiram aqueles caras que chegam junto, que conversam e que decidem a situação. Sabe o que queima o cara realmente? É quando ele não tem atitude. É quando ele olha para a mulher em uma festa e não consegue se aproximar dela. É quando ele só fica olhando, mas fica paralisado e não faz nada. Mas aquele cara que chega confiante, olho no olho e troca ideias, meu amigo. A mulher tem admiração por ele. Porque ele teve coragem de chegar, ele teve atitude, atitude de homem. Nós homens, nós temos sempre a seguinte missão. Se é mulher que você está afim, se ela não está afim de você, você deve partir para outra. Afinal, tem várias mulheres no mundo. Se essa não te quer, tem quem queira, irmão. Se liga. E não perca tempo demais conversando com a mulher que não te quer, conversando com a mulher que não responde suas mensagens, mendigando o amor de uma mulher que não faz questão de você. Você deve continuar a conversa, você deve continuar mandando mensagens para ela, se ela corresponder a você. Na minha opinião, por mais afim que você seja uma mulher, mande no máximo duas mensagens. A primeira, você manda e espera ela responder. Se ela não responder a você, você espera um dia ou dois, você copia uma foto dela no Instagram ou em outro aplicativo que ela postou, e você manda essa foto com uma frase legal e com uma mensagem para ela. Se depois dessa segunda mensagem, se ela ainda não respondeu você, ou seja, se ela deixou você no vácuo, parte para outra. Ninguém, nenhum homem na face da terra, na minha opinião, deve se rastejar por uma mulher que não quer ele. Se liga, brother. Então, esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se quiser trocar ideias comigo, é só me chamar no Instagram, arroba emerson.bering. Valeu!